Música Durante o programa, abre aspas, passadeira a vermelha, fecha aspas, da SIC Caras, desta terça-feira, dia 3 de julho, Cláudio Ramos, de 44 anos, contou um episódio da vida dele que não correu da melhor maneira. Parece que o comentador entalou o pênis no fecho das calças e quis revelar tudo em direto no programa. Abre aspas, uma vez prendi a pilinha no meio do fecho das calças e digo-vos uma, C, O, I, S, A, D, O agudo e, fecha aspas, começou por revelar. Cláudio quis contar a todos os pormenores do que lhe sucedeu. Abre aspas, uma vez, um quarto para as sete da manhã, vou eu a vestir as calças depois e a fazer o xixi, e sabes que às vezes quando fazes não abres o fecho todo. Depois quando vou a fechar quase que, T, R, I, L, H, O, U, fecha aspas, contou. Música